Com a palavra, os ganhadores do Trilegal Tchê, espalhados por todo o interior do estado. Eu nunca ganhei nada, foi a primeira vez. Uma emoção é bem grande. Nossa, uma emoção enorme! Trilegal é o título de capitalização da Aplube com doação para a pai. E no domingo tem edição especial com duas casas no prêmio principal, além de um carro e mais uma casa. Trilegal Tchê, sua vida! Muito mais! Trilegal Trilegal Tchê, sua vida! Trilegal Tchê, sua vida! Trilegal Tchê, sua vida! Trilegal Tchê, sua vida! Tchau.